Aí a mercadoria, essa é a Bobcat do Gordinho, 325, mini escavadeira, bombinha elétrica, vamos, estamos instalando aqui uma bombinha elétrica Vamos lá para a ligação, de novo, aqui está a bombinha, parafusei ela aqui, um chassizinho da máquina Mangueirinha, pegando depois do filtro, certo? Vem do tanque, passa nessa aqui, eu vou dar um jeito de amarrá-la para cima aqui, para não incomodar Essa aqui vem do tanque, vem do tanque, passa no filtro, do filtro, entra na bombinha Aí da bombinha, vai entrar aqui, vai entrar na outra bombinha aqui Ela vai ficar aqui só de passagem, porque ela não está funcionando, mas também não está vazando, então vai ficar de passagem aí Vou mostrar o funcionamento da bombinha O terra, eu já coloco direto no parafusinho O positivo, eu vou caçar um pós-chave aqui, a hora que liga a chave ele vem energia Mas eu vou pôr direto aqui, só para ver como que a bombinha manda Olha que filé Mercadoria Manda que manda gostoso Certo? Parou, parou de mandar Ligou a chave Ligou a chave, olha que chique Já vou tirar até um olhinho para lavar a mão Tirar um olhinho para lavar a mão, né Sérgio? Ligou a chave, olha que chique Manda o diesel com 12 gás Parou, mandou Essa é a bombinha elétrica, ela manda de pulso Então está aí Bombinha elétrica em funcionamento Agora eu preciso achar aqui, olha, um pós-chave A hora que ligar a chave lá, vai vir energia em algum desses aqui Achou o pós-chave, emendou Ligou a chave, ela vai funcionar Beleza? Aí essa aqui que fez o lado Sexta-feira, bebo Vai, Serginho E acha que eu mexo com mecânica, rapaz? Bebo E bebo E bebo Minha nossa senhora Então está aí Bombinha elétrica no lugar da bombinha mecânica Bombinha mecânica é cara pra caralho Essa aqui 300 a 1 encontra fácil 300, 350 real Está no pente Então é isso aí Valeu Tchau, obrigado